Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal. Banda Show! Banda Show! Tem um total de 52 componentes, títulos mais recentes, tetracampeã baiana pela FAB nos anos de 2006, 2014, 2016 e 2017. Com vocês, pra vocês, vamos lá, em julgamento! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Banda Show! Abertura 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 Música 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 Convido o regente Marcos Davis para receber o troféu de participação especial Música 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 Para os aplausos do público, mundo municipal de Amélia Rodrigues, vamos lá! Música O nosso muitíssimo obrigado à Prefeitura Municipal de Conceição Brugiaquipe, na pessoa da Prefeita, Dânia Yoxira. Música 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 Música